Nós registramos nesse período do dia 17 até o dia 22, oito acidentes com oito feridos e infelizmente três óbitos. Dois foram constatados no local e um óbito posterior foi atendido com vida, mas acabou falecendo a caminho do hospital. Também foram lavrados 184 autos de infração e flagrados 135 motoristas em excesso de velocidade aqui nas rodovias do sudoeste. O senhor considera um período de carnaval mais violento na nossa rodovia, na nossa região, do que do ano passado? Infelizmente nós tivemos esses óbitos que ocorreram em acidentes durante o período de carnaval, demonstrando que os motoristas estão abusando da velocidade, tanto que foram 135 veículos flagrados nesse período, apesar do tempo chuvoso, então demonstra que as velocidades empreendidas na nossa região estão causando esses acidentes graves. Além dos números de acidentes nas rodovias estaduais do sudoeste do Paraná, o capitão, comandante da 6ª Companhia, ressalta as apreensões realizadas contra o tráfico de drogas, contra o crime organizado. Na madrugada de hoje, embora já não conta para a operação, número alto de drogas apreendidas. Nós tivemos essa madrugada, já havia encerrado a operação carnaval, mas o nosso pessoal iniciou o trabalho antes e às 2 horas da manhã acabaram flagrando uma TR4 nas proximidades de um posto de combustível de realeza e o nosso cão, um farejador, a Aica, acabou localizando aí 150 quilos de entorpecente cannabis sativa à maconha.